De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Esse é o nosso programinha de sexta-feira Conversa de Mulher Para a gente poder pensar assuntos que são muito legais E com as meninas queridas Obrigada queridas por vocês estarem aqui Bastora Marta Pinheiro Neide Pires Joice Bernardo Bastora Gisela Obrigada queridas Obrigada mesmo por vocês estarem aqui Neide Pires com esse look Look on the table Look on the table É, joga o look sobre a mesa Bom, no programinha de hoje A gente quer pensar Um assunto que muitas vezes Acontece na vida da gente E a gente fica meio que sem saber como fazer É, discutir relação Complicado? Eu acho muito libertador Ah, eu acho Muito bom E qualquer hora é hora para fazer isso? Não, não Não, de jeito nenhum Não, tem hora própria Tem hora certa Resistente Acho que quando Chegou o limite Mas tem que chegar o limite? Não Pelo contrário Para não chegar Justamente não deve chegar Mas desistir Mas então não é um processo Que tem que acontecer sempre Só quando necessário? Olha aí eu aqui Não, tem que acontecer sempre Eu acho que tem que acontecer sempre Para não acumular Não é? Mas às vezes a gente tem mania De deixar acumular Acumular os não perdões Quando chega na tampa Chega A gente quer resolver Mas aí você acaba falando Que não deve E é para que a relação? Hã? Discutir relação É para qualquer relação? Qualquer relação? Na minha opinião É Sim Acho que sim É De amizade Irmão Amigo Isso A Joyce ficou reticente É Porque tem gente Que não quer ouvir a verdade Mas não quer dizer Que não seja necessário Tem gente que não está afim Aí não vai ter discussão De relação nenhuma Porque tem que ser de duas partes Não, eu digo assim A discussão da relação É só para marido e mulher Não Colegas Muito mais amplo Irmãs Bem mais amplo É Mais e mais Mais filhos Amigos É amplo Agora é muito legal A gente pensar hoje Aqui juntas Sobre como fazer isso Como isso ser produtivo Não ser É Uma Uma discussão A palavra discussão aí Ela não vem de briga Ela não nos remete A uma briga Mas nos remete A um diálogo mesmo A uma conversa E o legal é que a gente Pense Pense Assim Como fazer isso Ser produtivo Se leve Se leve Abençoador Porque as vezes A gente começa Errado Começa Começa com o pé no peito Começa com o pé no peito Por isso que não pode ser Depois de algo assim Muito forte Aconteceu algo que te mexeu com você Naquela hora não é hora Porque aí você vai no desabafo E pode falar coisas que não convêm Então eu acho que vai ser bem legal Essa nossa perspectiva Que essa conversa aqui Sobre esse assunto Essa perguntinha Como fazer uma boa DR Mas é uma boa É Uma boa Diga-se de passagem Tem que ser boa Tem que saber conversar O título só diz boa Pois é Nada de sair massacrando Bom, isso aí é uma outra coisa É verdade Olha só Nessa semana A gente está É Abriu a semana E estamos juntas Caminhando Sobre a reflexão Deste segunda-feira Sobre a reflexão Sangue de Jesus Então Nós vimos Que no sangue de Jesus O sangue É a vida dele Sangue fala de vida E ele Quando veio aqui nessa terra E você lê isso ali Nos primeiros livros Nos primeiros capítulos de Hebreus No capítulo 4 Fala que Ele como perfeito O sumo sacerdote Ele veio na nossa condição A nossa semelhança Para poder fazer o que? Dar a sua vida Derramar a sua vida Morrendo por nós E aí Essa Para que isso Acontecesse de forma perfeita Deveria ser Como Deus Já tinha Falado lá no início Quando Ali nos livros De Gênesis A gente vê que um cordeiro Era necessário Que foi sacrificado Imolado Para perdão dos pecados Aquele cordeiro Sacrificado Tinha que Verter todo o seu sangue Toda a sua vida Em prol Da remissão Do Pecado Do erro do outro E aí Jesus ficou nesse lugar Definitivo Perfeito Ele o cordeiro Que se deu Ele se deu E interessante que Jesus não foi colocado Nessa situação De morrer por nós De uma forma impositiva Vai Torcendo o braço dele Vai não Ele se deu Quando Pilatos Chega com Jesus E diz pra ele Olha eu posso Mudar todo o rumo Dessa história aqui Eu posso tirar Dessa situação Em que você está Eu posso Sabe Interceder por você E Jesus disse a Pilatos Olha nenhum direito Foi dado A você Sobre mim Eu estou aqui Porque eu quero estar Eu dou a minha vida Jesus deixou isso claro Ninguém tira a minha vida de mim Eu a dou voluntariamente Jesus fez isso por nós Nessa semana A gente está aí Meditando desse sangue Poderoso de Jesus Quando ele morreu Verteu o seu sangue Por nós E ele morreu Ali no capítulo 5 De Romanos A gente lê que Ele morreu O último versículo Ele morreu pelos nossos pecados E ressuscitou Para a nossa justificação E aí Jesus Quando deu o seu sangue Ele mostrou que no sangue dele Há perdão Ele mostrou pra gente Que no sangue dele Há proteção Ele mostrou pra gente Mostra pra gente Que o sangue dele Trouxe acesso a Deus E eu quero orar com você Sobre essa proteção Que o sangue de Jesus Traz pra sua vida Lembra que a gente Leu aquele texto ali De Êxodo 12 Quando Deus disse Olha na porta da casa Dos hebreus Vai estar ali A marca do sangue E esse Aquele movimento Que houve ali Já foi apontando Pro que Jesus ia fazer E quando o sangue Colocado na porta Da casa dos hebreus Impedia O destruidor De entrar E ali Colocar a morte Dentro daquela casa O sangue de Jesus Quando você diz Eu acredito No poder desse sangue Eu recebo A salvação de Jesus Eu recebo O perdão Dos meus pecados Que Jesus conquistou Pra mim Eu recebo A marca do sangue De Jesus Eu creio No poder desse sangue Sobre a minha vida Você está marcado No teu espírito Você tem uma marca Da proteção Do Altíssimo No teu espírito E o maligno Não toca Você Isso é tua verdade Você tem que Internalizar isso Você tem que colocar isso Dentro de você E não abrir mão Do que Jesus fez Na sua vida Colocando essa marca Ah, olha Fulano Fez uma obra De feitiçaria Pra mim Ah, Beltrano Tem um mal-olhado E me lançou Um mal-olhado Ah, porque eu passei Por tal lugar E o meu cabelo Se arrepiou E eu fiquei Com um negócio Manhaca Dentro de mim O sangue de Jesus Amém Te protege De todo o mal Todo o dardo Inflamado Do maligno Pode até tentar Te alcançar Mas volta Porque o sangue De Jesus Blinda você Amém Selou você Guardou você Essa é a sua realidade E você tem que deixar Isso ativo Dentro de você Se você Se der conta Disso o tempo todo Declarar isso Eu sou Senhor eu te agradeço Porque eu sou guardada Pelo poder Do teu sangue Que me selou Comece agora A deixar isso Cada vez mais É Introjetado Arraigado No teu contamento Fale sobre isso Agradeça a Deus Sobre isso Declare isso E olha Esse versículo Que nós vamos orar Se você puder Deixa ele guardado Sabe Coloca ele assim No seu espelho Amanhece Olha pra esse versículo Pensa nesse versículo Medita nesse versículo Fala desse versículo Ontem eu Eu inclusive postei No final do dia O sol se pondo E esse texto Tá aí pra você O Senhor É fiel Ele morreu Ressuscitou Me marcou Com o sangue dele Ele me fortalecerá Ele te fortalecerá Ele te fortalecerá E te guardará Protegerá Do maligno Aleluia Essa é a nossa Gratidão A ti Nós não somos Alguém Nós não somos Algos fáceis Senhor Existe em nós A marca do teu sangue Existe em nós O blindar Do teu sangue No nosso espírito Então toda investida Do diabo Não tem nenhum direito Sobre nossas vidas Senhor Sobre a nossa casa Senhor Porque o Senhor É fiel O que o Senhor Fez Não é frágil Não é Debilitado O que o Senhor Fez É forte É poderoso E nós te agradecemos Pai Te agradecemos Porque no teu sangue É fortalecimento Para minha amiga Senhor No teu sangue A minha amiga Agora se fortalece Pai Ela não está Massacrada Pelo medo Porque o medo Não tem autoridade Direito sobre ela Senhor Ela se levanta Agora De toda e qualquer Mentira do diabo De tentar Alcançá-la Alvejá-la Não tem nenhum direito Sobre ela Satanás Porque o Senhor Nos diz Na tua palavra Que tu nos guardará Do maligno Eu te agradeço Pela tua palavra Sobre a minha vida Sobre a vida De todas nós Sobre a vida Da minha amiga No nome de Jesus A tua palavra É fiel E nós cremos Na tua palavra Amém O teu sangue É poderoso No teu sangue É poder O teu sangue É vida Aleluia E nos blinda E nos guarda E nós te agradecemos Senhor É nessa convicção Que nós vamos manter Os nossos pés Firmes Pai E todo medo É banido Nessa hora Toda covardia É banida Nessa hora Toda mentira Do inferno Que vai vir Que vai vir nos alvejar Que vai vir nos destruir Que vai vir nos matar Não tem direito algum Sobre nós E nós te agradecemos E nós te agradecemos Todas as palavras Só que tem a palavra certa A palavra final É do Senhor Você acredita nisso? Isso faz sentido pra você? Então você vai dizer essa palavra O Senhor É simples Esse exercício Você decorar Racionalmente Não Decora com o teu espírito Decora com a tua Com a tua fé Primeiro O Senhor é fiel Segundo Ele me fortalecerá Terceiro Ele me guardará Do maligno Ponto Faz uma grande diferença A gente volta já já Depois do intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau